O que foi arrecadado, o que foi arrecadado, o que foi arrecadado. Vai ser distribuído ainda hoje para famílias da região. Que lindo, né? Esse trabalho de solidaridade e de voluntariado. E aqui na região gentlemen de São Paulo também teve tapete de Corpus Cristo solidário. Além de receber colações de alimentos, muitas famílias ganharam um almoço quentinho nessa quinta-feira. Cedinho, já tem cheirinho de almoço saindo da cozinha. Os caldeirões e quilos de comida sendo preparados. Os funcionários que já cozinhavam antes da pandemia para crianças e adultos que estudavam aqui, agora se dedicam a ajudar a chamar.